Me chamo Marcelo, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de experiência usando um medicamento chamado Abstinex, tá? Pra quem tá querendo parar de fumar, quem tá querendo saber se esse produto funciona ou não funciona, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse medicamento, tudo que você precisa saber. Eu já tinha tentado outros medicamentos pra parar de fumar, só que eu não tive resultado devido aos efeitos colaterais que eu tive dos tratamentos que eu achei em farmácia, eu achei assim muita dor de cabeça, muita dor do estômago, acabei parando de usar aqueles medicamentos de farmácia e decidi ir no médico. Fui no médico, pedi uma ajuda lá pra ele, falei, doutor, preciso tomar algo aí que não me dê dor de cabeça, não me dê azia, não me dê assim, não atrapalha meu sono, não me dê distúrbio do meu sono, que seja natural, que não tenha efeito colateral. Aí o médico me falou, que tava indicando pra alguns pacientes dele, o Abstinex, só que ele deu um alerta, ele falou, ó, esse remédio você não vai encontrar em farmácia, você não vai encontrar em qualquer lugar, ele vai vender somente no site do fabricante, né? E se você ver por aí algum site como Mercado Livre, Shopee, Americano, às vezes vendendo, não compro porque é falsificado. Aí o doutor me passou o site do fabricante, comprei no site lá que ele me indicou, no site do fabricante, até pra te auxiliar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o site original do produto, o site que eu comprei, tá? Vai tá aqui na descrição, pra te auxiliar aí pra você comprar o produto certo, o produto original. Bom, gostei primeiramente do envio, pessoal, chegou em 8 dias na minha casa, 8, 9 dias, eu sou do interior de São Paulo, o médico me falou que ele era aprovado pela Anvisa, que não tinha efeito colateral, e eu decidi dar um voto de confiança, só que ele falou, ó, faça pelo menos ali um mínimo de 6 meses pra você ter resultado, que não adianta você fazer um mês, porque o corpo começa a desintoxicar a partir do segundo mês ali que você vai começar a ter resultado, então não adianta fazer um mês que você não vai ter resultado. comprei lá os 6 meses, né, 6 frascos, cada frasco dura um mês, conforme o médico me indicou. Realmente, pessoal, no primeiro mês eu não senti diferença nenhuma, não senti nada, até falei, putz, será que, falei com a minha esposa, né, será que esse remédio é bom, né, não tô sentindo nada diferente, mas ela falou, continua, se o médico mandou fazer, faça. No segundo mês, pessoal, eu já comecei a sentir uma grande diferença, não tava com aquela vontade louca de fumar, aquela nervosia, aquela angústia, sabe? Então, assim, eu consegui já baixar bastante a quantidade de cigarros que eu tava fumando por dia, né, não parei ainda totalmente, mas já baixei, diminui bastante. Eu já tô indo pro quarto mês de tratamento, e eu já tô conseguindo fumar uma média aí de uns 3 cigarros por dia. Eu fumava antes aí uma carteira, né, um maço, né, por dia. Então, assim, já tá dando bastante diferença. Eu sinto, assim, no respirar já, eu consigo respirar mais profundo. Eu tô sentindo também que eu consigo sentir mais o gosto da comida, eu não sentia tanto. Então, esse remédio, além dele me ajudar a parar de fumar, ele me ajudou a regenerar a minha língua, né, meu gosto, que eu tô sentindo mais gosto na comida. Eu gosto de tomar um cafezinho depois do almoço. Hoje eu tô conseguindo tomar um café sem ter que fumar, né. Às vezes eu tomo um vinho no final de semana, e eu não tenho mais aquela necessidade de fumar tomando um cafezinho ou tomando um vinho. Então, automaticamente eu consigo parar, né, com aquela vontade. Graças a Deus, graças a esse remédio, hein, tá dando bastante resultado. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, que você consiga aí sanar o seu problema, né, de fumar, que é um problema bem difícil de largar, mas que com o medicamento certo é possível você conseguir. Da mesma forma que eu tô conseguindo, você pode conseguir também, né. Basta seguir a risca ali, o tratamento, tomar todo dia certinho, tá. São 12 gotinhas que você coloca embaixo da língua em jejum, na parte da manhã. E aí você vai passar o dia todo aí com bem menos vontade de fumar. Eu pretendo aí, em mais 2, 3 meses, parar de fumar totalmente, né. Zerar, não fumar mais nada. E voltar uma vida normal aí que eu tinha, como antigamente. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do meu vídeo, gostado do depoimento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais.